Música Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Paulo Galtério que concede o título de cidadão emérito a Cláudia Arlindo Lopes. Também em turno único foi aprovado o projeto de lei do vereador Jorge da Farmácia que declara órgão de utilidade pública municipal a URB-F9. Também foi aprovado em turno único o projeto de lei do vereador Permínio Monteiro que denomina a ciclovia da Baden-Powell como ciclovia a Dilson Roberto dos Santos. Outro projeto que foi aprovado em turno único é o de decreto legislativo do vereador Rubens Gás que concede o diploma de honra ao mérito a ONG Campinas contra o câncer de mama. O projeto de lei do vereador Ailton da Farmácia também foi aprovado. A proposta revoga a legislação anterior de 2009 e muda o dia do criador de pássaros que atualmente é comemorado anualmente no terceiro domingo do mês de outubro. A matéria determina que essa comemoração seja no terceiro domingo do mês de junho. Em primeira discussão foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos que trata da reserva de vagas para os veículos que transportem pessoas com deficiência ou comprometimento de mobilidade nos estacionamentos localizados no município de Campinas. O item 7 também foi aprovado e é de autoria do vereador Zé Carlos. Ele acrescenta e altera dispositivos na resolução que trata do regimento interno da Câmara. E por fim foi aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luiz Rocine que concede o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci Adalécio Pastor.